De volta com a leitura do livro Teoria Quântica E a gente vai passar, eu vou passar pra vocês a parte do glossário Pra gente entender melhor quais são os termos mais usados desse livro Pra que a gente tenha em mãos um material assim legal Porque na hora que eu for lendo os capítulos com vocês Vocês possam recorrer a ele, tá bom? Bom, então esse é o glossário do livro De modo geral, esse glossário limita-se a definir termos que são recorrentes neste texto Ou que são de especial significância para uma compreensão básica da teoria quântica Lembrando que esse livro foi escrito por John Ringhorn Acho que é esse o nome dele, se eu não me engano É um nome complicado pra mim ainda Enfim, outros termos que ocorrem apenas uma vez Ou que apresentam importância menos essencial São definidos no próprio texto E podem ser acessados pelo índice remissivo E aí vamos aos termos, né? O que são bósons? Bósons são partículas cujas funções de onda Com várias partículas são simétricas, tá? Partículas cujas funções de onda Com várias partículas são simétricas O que é caologia quântica? É um assunto ainda não compreendido totalmente Sobre a mecânica quântica dos sistemas caóticos O que é colapso do pacote de onda? É uma mudança descontínua na função de onda Ocasionada por um ato de medição O que é complementaridade? É o fato, bastante enfatizado por Niels Bohr De que há maneiras distintas e mutualmente exclusivas Pelas quais um sistema quântico pode ser considerado O que é constante de Planck? É uma nova constante física fundamental Que determina a escala da teoria quântica O que é descoerência? É o efeito ambiental sobre sistemas quânticos Que é capaz de induzir rapidamente o comportamento quase clássico, tá? Bom, o que são as desigualdades de Bell? São as condições que deveriam ser satisfeitas Em uma teoria que era estritamente local em sua natureza Sem correlações não locais Continuando O que é dualidade onda-partícula? É uma propriedade quântica segundo a qual as entidades se comportam Algumas vezes de forma corpuscular E em outras de forma ondulatória, tá? O que é efeito EPR? É a consequência contraintuitiva De que duas entidades quânticas Que tenham interagido entre si Retém um poder de influência mútua Por maior que seja a distância que as separa O que é epistemologia? É a discussão filosófica Cerca da significância do que podemos conhecer Conhecer O que é a equação de Schrodinger? Schrodinger É uma equação fundamental da teoria quântica Que determina como a função de onda varia com o tempo O que é estatística? É o comportamento de sistemas compostos de partículas idênticas O que são fenômenos de interferência? São efeitos que surgem da combinação de ondas Que podem resultar em reforço Ou ondas em fase Ou anulação Ondas fora de fase O que são férmions? São partículas cujas funções de onda Com várias partículas São antissimétricas O que é a física clássica? É a teoria física determinista E passível de ser representada por imagens Do tipo que Isaac Newton descobriu O que é a física estatística? É o tratamento do comportamento físico De sistemas complexos com base em seus estados mais prováveis O que é a fórmula de Balmer? É uma fórmula simples para frequências De linhas proeminentes no espectro do hidrogênio O que é a função de onda? É a representação matemática mais útil de um estado na teoria quântica É uma solução da equação de Schrodinger O que são graus de liberdade? São as diferentes maneiras independentes Pelas quais um sistema dinâmico pode mudar no decorrer de seu movimento O que é a interpretação de Copenhagen Família de interpretações da teoria quântica Derivadas de Niels Bohr Que destacam a indeterminação E o papel de aparelhos clássicos na medição O que é a interpretação dos muitos mundos? É uma interpretação da teoria quântica Segundo a qual todos os resultados possíveis de medição São realmente realizados em mundos paralelos distintos O que é o momentum angular? É a grandeza quântica Desculpa É a grandeza dinâmica Estou falando tanto quântica A grandeza dinâmica Que é a medida do movimento rotatório O que é não comutação? É propriedade de que A ordem da multiplicação importa De forma que AB não é o mesmo que BA O que são observáveis? São grandezas que podem ser medidas de modo experimental O que é uma ontologia? É uma discussão filosófica sobre a natureza do ser O que é o positivismo? É uma posição filosófica de que a ciência deve ocupar-se Unicamente com a correlação direta de fenômenos observados O que é o pragmatismo? Posição filosófica de que a ciência, na verdade Tem a ver com a capacidade técnica de realizar as coisas O que é o princípio da incerteza? É o fato de que na teoria quântica Os observáveis podem ser agrupados em pares Composição e momento, tempo e energia De modo que os dois membros do par não podem ser medidos Simultaneamente com precisão exata A escala do limite de exatidão simultânea é determinada pela constante de Planck O que é o princípio de exclusão? É a condição de que dois férmions, como dois elétrons, não podem estar no mesmo estado O que é o problema da medição? É a controversa questão na interpretação da teoria quântica referente a como se deve entender A obtenção de um resultado definitivo em cada ocasião de medição O que são quarks e gluons? São candidatos atuais para os constituintes básicos da matéria nuclear O que é radiação? É energia carregada pelo campo eletromagnético O que é realismo? É uma posição filosófica de que a ciência explica como o mundo físico realmente é O que é sobreposição? É o princípio fundamental da teoria quântica Que permite a adição de estados que na física clássica seriam imissíveis O que é o spin? É o momento angular intrínseco às partículas elementares O que é a teoria do caos? É a física de sistemas cuja extrema sensibilidade a detalhes de circunstância Torna seu comportamento futuro intrinsecamente imprevisível O que é a teoria bomiana? É a interpretação determinista da teoria quântica proposta por David Bohm O que é a teoria quântica de campos? É a aplicação da teoria quântica a campos Como o campo eletromagnético ou o campo associado aos elétrons O que são variáveis ocultas? São quantidades não observáveis que ajudam a fixar o que acontece de fato Em uma interpretação determinista da teoria quântica Bom, gente, esse foi o glossário Você vê que é um livro bem pequenininho E a gente fica por aqui por hoje Espero que vocês estejam gostando dessa leitura Tanto quanto eu Um beijo grande a todos Deus abençoe e até a próxima Tchau, tchau